Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holística homeopata, estou aqui hoje para falar de mais uma medicação da homeopatia. Eu vou falar da pulsatila, que é uma planta que vive no alto da colina, em lugares que são muito abertos e que tem muito vento. Então, elas balançam conforme o vento, elas dão uma flor chamada flor dos ventos e isso mostra o sintoma que está relacionado com esse remédio, a inconstância. Por quê? Porque a personalidade pulsatila é uma personalidade que ela vai aonde o vento a levar. Ela muda de opinião, ela muda de relacionamento, ela muda de tudo, de acordo com o interesse dela. Então, se ela está num relacionamento e o namorado terminar com ela, ela não sofre. Ela simplesmente se arruma e vai à caça de um novo amor. Por quê? Porque ela tem necessidade de afeto. Então, são pessoas sedutoras, sensuais, é considerada a barbe da matéria médica, a gata da matéria médica. Ela é muito feminina, ela é muito vaidosa, é prestativa, dócil, adora tocar, abraçar, beijar. São aquelas mulheres mais infantis, com aquele aspecto menino, é até eterna adolescente. Ela vê o filho como um rival. São ciumentas, são ávaras, egoístas, mas são astutas. O grau de amor dela, ela é interesseira porque o grau de amor dela está relacionado ao que o candidato tem a oferecer. Então, é aquela pessoa que tem dificuldade de envelhecer, é eterna adolescente. Ela prefere não se casar para ficar com a mãe. E o choro é a sua principal arma. Elas são doces, amáveis, prestativas, elas não reclamam de nada, porque elas têm muita necessidade de colo, de atenção, de afeto. A criança, a mesma coisa. A criança é aquela criança que cuida dos seus irmãos, não porque ela é protetora, mas porque ela quer melhorar a visão dos pais em relação a ela. Ela é uma criança organizada, carinhosa, prestativa. Ela está sempre te bajulando com a intenção de ganhar afeto e atenção. A ação dessa medicação é na glândula, mucosa, veias e parte respiratória. Então, ela serve para muitas coisas. Ela serve para a frigidez feminina, ela serve para dor reumática, dor muscular, anemia, infecção, inflamação. Então, fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Gostando do vídeo.